Os alunos que passaram no processo seletivo da Escola Agrícola de Alto Garças precisam comparecer na unidade até sexta-feira, dia 12 de janeiro, para não perder a vaga do ano letivo 2024. Por isso, é preciso se atentar à documentação necessária. CPF, RG, documentação dos pais, comprovante de endereço, de preferência de energia, situação vacinal, todos esses documentos, e eles já foram informados também nos grupos de WhatsApp, através de mensagens. Importante a gente destacar justamente isso, essa etapa precisa ser feita aqui na escola. A gente sabe que o Agrícola recebe alunos de toda a nossa região, mas essa última etapa, a gente pode dizer, tem que ser feita pessoalmente. Isso, é muito importante que os pais venham, façam presencialmente por vários motivos. conhecer a nossa escola, a gente apresenta aqui, quando os pais vêm, alguns termos, algumas regras que a gente tem aqui, eles assinam alguns termos, como o termo de uso de imagem, vocês sempre estão aqui, os nossos estudantes sempre aparecem na TV, e a gente tem esse termo. Termo de uso de objeto cortante, por causa das nossas atividades de campo. Então, além da matrícula, é o primeiro contato desse pai com a escola, que a gente sabe que essa parceria de família e escola, ela tem um impacto super positivo. E outro ponto importante falar também, é quanto a forma de ensino. Algumas pessoas ainda não entendem como funciona, mas por isso foi comprovado que é um ensino que dá certo, prova disso é a escola agrícola aqui do nosso município. Isso, assim, a gente está muito feliz, no final do ano foi divulgado os resultados, e a nossa escola superou a nota que estava proposta para nós. Então, a gente percebe que a pedagogia da alternância, ela tem trago um resultado muito positivo. Os nossos estudantes, assim, eu estou encantada, como nas férias e no tempo comunidade eles já estão estagiando, já estão fazendo seu projeto de vida de ir para uma faculdade. E quando a gente começou, essa proposta causava estranheza. Ah, uma semana na escola e uma semana em casa de férias. Hoje eles entendem que não é férias. Que lá em casa, eles vão colocar em prática o que eles aprenderam aqui. Então, essa modalidade está ganhando força. Hoje nós somos três escolas agrícolas no Estado. E todas as três tiveram um resultado muito bom de final de ano do Estado. Então, mostra que a metodologia dá certo. E a gente percebe também, Raíssa, uma preocupação do Estado com essas escolas. As provas disso são as capacitações que vocês passam o ano todo tendo no Estado de Mato Grosso. Exatamente, Luiz. O Estado tem investido bastante. A nossa escola, além de ser uma escola de internato, ela também é uma escola integral. Então, dentro da escola integral, que é um pouco diferente das outras, a gente tem algumas disciplinas específicas, algumas eletivas muito específicas para a escola integral. O professor, ele precisa estar capacitado. O professor, ele tem acompanhamento da coordenação, da direção. Nós, aqui na escola, somos acompanhados o tempo inteiro pela nossa diretoria regional de educação. E a gente percebe um investimento muito grande e um incentivo maior ainda para que essa modalidade tenha cada vez mais força. E a gente sabe que 2024 é um ano que promete muitas coisas. E, por isso, mais uma vez, é importante a gente frisar para os nossos alunos, para aqueles que nos assistem aqui no extremo sul do Estado, para estar participando desse último etapa, que é a matrícula, já que passou pelo mais difícil, que é o processo seletivo. Isso. É importante que venham fazer a matrícula até sexta-feira, porque na segunda-feira, quem não veio fazer a matrícula, a gente cede a vaga, porque a gente tem uma extensa lista de reserva. E aí a gente vai começar a chamar, então, ah, são 60 vagas. Se tivermos só 55 matrículas, a gente vai chamar os 5 da lista de espera. Então, é muito importante se atentar a esse prazo.